A Vale Samba está com as inscrições abertas para o desfile de carnaval em 2013. Há vagas para bateria, passistas, alas baianas e alas coreografadas. Os ensaios estão acontecendo no espaço Vale Samba, na Avenida Rio Branco, ao lado do Clube Cruzeiro. As inscrições podem ser feitas no local. Vale lembrar que no dia 19 de janeiro, a partir das 11h30 da manhã, acontece a feijoada da Vale, também no espaço Vale Samba. O valor do ingresso é de R$ 20.